É total. Ou seja, há um fator que é crucial para explicar esta diferença de visão que é o meu cliente, aquele que é o meu perfil cliente, neste caso para a PNE, há dois tipos de pessoas muito diferentes em Portugal. Há a pessoa que tem o sonho, ou seja, nunca deu um passo, mas tem um sonho, vê um potencial naquilo que é o online e a portanto digital e quer avançar num processo e depois há outra pessoa que já está a trabalhar há 2, 3 anos e aquilo está completamente estagnado. Eu percebi isso através do digital, nem sequer me dei ao trabalho de tomar uma decisão, não. Eu primeiro coloquei estes dois diferentes funis de aquisição a rolar e comecei a perceber que tanto conseguia atrair pessoas de um lado como do outro. No entanto, é muito mais fácil eu trabalhar com uma pessoa que já tem um problema, que sabe que não é tudo um mar de rosas e que efetivamente está disposto a aprender e a melhorar do que alguém que acreditei ainda no sonho. Porque a pessoa que acredita no sonho está como eu estava antes de ter o prejuízo que tive. E às vezes se calhar para esta pessoa é preciso bater mesmo contra uma parede e perceber que são milhares de sites em Portugal que todos os dias são lançados. E eles têm que perceber que isto não é nada, nada, nada fácil. E essa educação também parte muito pelo nosso mercado, ou seja, é um mercado que na realidade não tem a capacidade de educar essas pessoas. E eu percebo porque eu estou na parte da educação deste conhecimento e é muito duro porque tens de explicar muitas vezes a mesma coisa e fazer um retrocesso àquilo que tu sabes para ter conseguido simplificar a tua comunicação para lhe conseguir meter a mensagem dentro da cabeça dele. E o mercado aquilo que faz é tentar vender as coisas como um produto fechado. E não dá. Não dá para vender um site como um produto fechado porque não é fechado, ou seja, aquilo tem que ser muito fluido com aquilo que resulta e que não resulta. Se calhar é um bocadinho como nos vídeos, não é? Ou seja, eu lanço um vídeo, um tópico, por exemplo, no YouTube eu lanço vários tópicos, eu já percebi quais são os tópicos que as pessoas querem que eu fale. E o mais engraçado é que eu não quero falar sobre eles. Então há aqui um dilema que é, queres crescer ou queres falar do que queres falar e falas só para 100 pessoas? Porque não é mau, eu adoro ter 100 pessoas para poder falar. Mas é um dilema. Porque se tu tomares sempre as decisões em função daquilo que é a demanda e aquilo que é efetivamente o que o mercado precisa, associado a como é a tua forma de pensar e as tuas ideais, vais ter sempre sucesso. Então o site é isso. É só ir adaptando. O importante é ter uma base para poder começar. Mas o mercado não está preparado para dar uma resposta a esse nível. Porque isso envolve que o teu relacionamento com o cliente não possa ter um início e um fim, tem que ser uma coisa muito mais contínua, envolve que tu tenhas que aceitar desaforos pelas coisas não estarem a resultar e teres capacidade de fazer com que ele se sinta calmo, porque é normal e é normal. E ao mesmo tempo que ele consiga ter uma visão de que tem que ir por aquele caminho. E isso é uma luta muito, muito, muito complicada, sobretudo para o mercado português. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com diferentes mercados e o mercado português está a anos luz. Anos luz. Eu trabalho com projetos de pequena escala, caseiro, pessoas que com 50 e tal anos estão a tentar criar um e-commerce. E trabalho com pessoas novas que já têm um projeto consolidado, um MVP realizado, já vendem, já têm uma prova de conceito que já está válida no mercado. E não é linear que o mais fácil de trabalhar é um ao outro. Tem muito a ver com a pessoa. Se a pessoa for uma pessoa que quer melhorar, quer acompanhar esta curva de crescimento e não encara as coisas como estanque, vai ter sucesso. Não, não vai. É tão simples quanto isto.